Tá faltando menos de 15 dias para o primeiro dia de prova e os estudantes têm que ficar aí, ó, focados nessa reta final. O importante agora, claro, é revisar esse conteúdo, né? Pra ficar firme, ficar pronto pro fim de semana e, olha, vai ter aulão gratuito, viu? Todas as informações sobre esse aulão eu vou trazer agora ao vivo com a repórter Vanessa Braz. E aí, Vanessa, conta pra gente que é um assunto muito importante para os estudantes. Oi, Karine. Então, notícia bastante importante para todos os estudantes porque neste sábado vai acontecer um aulão muito especial. Todo mundo que tá se preparando aí pra OENEM é bom participar desse evento que vai acontecer sábado na Domus Hall, um evento da FPB. Vou conversar agora com o Tomás, ele que é professor da FPB. Vai explicar pra gente como é que esse aulão vai acontecer. É um evento que é gratuito. A única coisa que as pessoas precisam fazer é fazer essa doação de um quilo de alimento não perecível que vai ser dado a pessoas carentes, não é isso? Exatamente. Neste sábado a gente vai estar aí dando início a essa reta final, essa preparação final. E a FPB com muito carinho prepara esse evento há muitos anos. É um evento gigantesco, um evento que junta aí grandes professores da cidade. Professor Gilbert, professor Flaviano, professor Eric, professor Krauss. Enfim, professor Cícero de matemática, uma gama de professores e uma atmosfera muito legal dentro da Domus Hall. É o super aulão OENEM da FPB. As inscrições são completamente gratuitas, você faz pelo site da faculdade. E a gente pede pra que você no dia leve lá um quilo de alimento, daí a gente vai estar distribuindo aí pra algumas instituições de qualidade, pra gente provocar aí além do impacto cultural e educacional, o impacto social. Pra gente levar aí muita coisa boa pra cidade, na verdade. Pois é, essa é a sétima edição, sempre um grande sucesso. Vai começar de que horas e serão quantas horas aí de aulão? Bom, é um dia inteiro, sábado inteiro de aulas. A gente começa às oito da manhã e a gente tem programação até o finalzinho do sábado, né? A gente tem uma pausa, uma interrupção pro almoço, mas a gente tem programação completa das oito da manhã até as oito horas. São dicas importantes porque o ENEM já tá aí quase batendo na porta. Muito importantes. É um momento justamente um pouco antes da prova, onde a gente vai dar aquela última revisada, aquele último toque, aquela dica que os alunos às vezes tanto gostam, pra que você consiga acertar, ter aquele sucesso numa questão ou numa outra questão, que vai fazer o diferencial pra você entrar na universidade, pra você realizar os seus sonhos. E aí estão sendo disponibilizadas quantas vagas? E repete novamente o link pra inscrição? Bom, no site da FPB, né? Você entra lá no próprio site da instituição, pelo Instagram da FPB, você acessa o Instagram, também tem um link lá na bio. Bom, as inscrições já estão acabando, são milhares de vagas, mas elas já estão acabando. O evento é um sucesso, a gente todo ano consegue aí bater recorde de público, mas com muita organização, com muita dedicação também, a gente consegue fazer um evento de muito sucesso. Então, queria chamar você que tá vendo aí, chama todo mundo que vai fazer o ENEM. O evento é de graça, ainda tem vaga, corre lá, hoje ainda, pra fazer as suas inscrições e vamos com a gente sábado, que vai ser muito massa, tem muita coisa legal, a gente tá reservando pra vocês lá. Ok, muito obrigada, Tomás, pelas informações. Fica o convite feito a todos os estudantes, porque o ENEM, Karine, já tá batendo na porta mesmo, vai acontecer nos dias 3 e 10 de novembro. Então, momento de preparação, aquela reta final de fazer toda a revisão e tirar todas as dúvidas. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vanessa, pelas informações. Afinal de contas, gente, esse é um aulão de graça, né? Então, é uma excelente oportunidade pra quem tá se preparando aí pro ENEM e quer tirar as últimas dúvidas. Olha, ainda falando em educação, foi divulgado hoje o resultado da prova de títulos. E aí E aí